No Vale do Jequitionha, três pessoas morreram carbonizadas em um acidente entre uma caminhonete e um caminhão. Foi próximo à cidade de Capelinha. A gente conversa novamente ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse triste caso, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, este acidente foi na MGC 120. As vítimas são Matheus da Silva Oliveira, de 21 anos, Cleiton Cordeiro de Oliveira, de 33, e Silas Rodrigues, de 36. Eles eram detentos do presídio de Capelinha, estavam em regime semiaberto e voltavam para o presídio quando a caminhonete em que eles estavam bateu contra um caminhão. Com o impacto da violência, os veículos pegaram fogo. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do caminhão, de 25 anos, conseguiu sair do veículo antes da cabine pegar fogo. Portanto, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater o incêndio. E quem participa conosco falando dessa ocorrência é o sargento da PM Rodoviária, Ramon Fernando. Vamos acompanhar. O veículo Fiat Strada deslocava do povoado de resplendor, sentido a capelinha, quando ele invadiu a contramão de direção numa curva e colidiu frontalmente com o caminhão. Após a colisão, os veículos começaram a pegar fogo. O motorista do caminhão conseguiu descer a tempo, antes que o fogo consumisse a cabine do caminhão. As três vítimas que estavam no automóvel de passeio ficaram presas às ferragens e foram carbonizadas. Foi acionado no local o Bombeiro, SAMU, Perícia. E após a realização dos trabalhos, os corpos foram encaminhados ao IML, onde passarão por exame médico legal. Pois é, Saulo, ainda de acordo com o boletim da PM Rodoviária, o motorista do caminhão de 24 anos foi submetido ao teste do bafômetro, o que resultou negativo. Então, as causas deste acidente serão apuradas. Eu volto com você, Saulo.